Sem dúvida alguma, 2023 foi um dos anos mais ricos para o segmento de games. Embora a gente tenha visto altos e baixos, eu acho que é unânime a gente dizer que foi um ano bem servido. E nesse vídeo, eu quero comentar com vocês quais foram os jogos que, na minha opinião, fizeram a diferença e se tornaram, para mim, os melhores. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. É muito bom te receber. Hoje, nós vamos falar sobre os jogos mais incríveis que vimos nesse ano de 2023. Eu espero que vocês possam curtir esse tipo de conteúdo, de lista e tal. E, se sim, depois eu vou trazer para vocês os que eu menos gostei, os que eu dropei e, claro, os que... Eu estou mais ansioso para jogar no próximo ano de 2024. Aproveite para deixar nos comentários se os jogos que eu vou citar aqui batem com as suas preferências e, caso não, aponte quais jogos foram os mais impactantes, seguindo o seu gosto pessoal, é claro. Bom, acho que o primeiro game que eu preciso citar aqui é o Hogwarts Legacy, que, para mim, foi uma surpresa gigantesca. Sinceramente, eu não estava dando nada para o game e demorou até para ganhar o meu interesse. Até porque eu não sou fã de Harry Potter, mas quando eu coloquei minhas mãos no jogo pela primeira vez com vocês aqui no canal, mano, uma live que duraria duas horas estendeu para 12 horas. E isso nunca aconteceu na história do canal. Então, fica mais que nítido para mim que esse jogo foi um acerto enorme. Embora ele seja um game repleto de polêmicas aí, por conta, né, que quiseram boicotar e tal, não deu certo, né? Ainda bem, e o jogo foi um sucesso. Se eu não me engano, ele recebeu até prêmios, né, como o melhor jogo do ano recentemente aí em alguns lugares e tal. E isso é muito legal. Eu gosto muito de jogo de mundo aberto, né? Então, só por esse ponto já chama a minha atenção. Mas eu não esperava que o game fosse tão bom, mesmo ambientado em um universo, né, que eu pouco conheço. Então, legal, foi uma baita surpresa. Gostei. Merece estar sendo citado aqui. Se você concorda ou discorda, comenta. Resident Evil 4 não pode ficar fora da minha lista, porque mesmo sendo uma reimaginação do original e muita gente já sabendo praticamente todos os plots, né, é inegável que todo mundo que pôde jogou o game por N fatores. Um deles, claramente, é a nostalgia, que por si só já faz com que uma multidão experimente o novo conteúdo pra reviver momentos que ficaram cravados na sua memória, mas que agora, né, estão mais belos e realistas que nunca, graças ao novo motor gráfico que a empresa tem, a Reengine. Sem contar que a localização trouxe ao game toda uma nova experiência que até então a gente não tinha no jogo original. Vale ressaltar também o fator replay, né, que é maravilhoso nesse game e novos modos que foram adicionados ao jogo. Hoje em dia, é até possível jogá-lo em primeira pessoa através do VR. Eu ainda não testei, porque eu não sei se meu coração aguenta isso, tá ligado? Mas quem sabe um dia, né, então eu não sei você, mas pra mim Resident Evil 4 mereceu estar listado no TGA como um dos melhores jogos do ano e, claro, estaria sendo citado aqui também. Por falar em remake, não vai ficar de fora um dos remakes que eu mais estava aguardando, o Dead Space. Na moral, mano, eu não sei se você jogou ou não, né, os games antigos, mas jogando o remake, eu me senti lá atrás com o mesmo medo, a mesma tensão, mesmo desespero que quando eu joguei os jogos originais, porque realmente eles conseguiram trazer tudo aquilo de novo com os gráficos mais realistas, iluminação de se aplaudir de pé e uma sonorização que, pra imersão, a proposta que o game traz foi imprescindível, foi crucial, né? Eu joguei o remake degustando cada momentinho e, sim, cagando nas calças, como certamente os desenvolvedores queriam que os jogadores fizessem. Mano, deu muito medo. Eu torço, né, pra que os remakes dos outros jogos, né, os outros dois jogos da franquia possam ver a luz do dia. Se eles estiverem trabalhando nisso, nossa, eu vou ficar muito feliz. Quando chegar, obviamente, eu vou vibrar. Final Fantasy XVI, eu vou citar aqui por dois motivos que me fizeram amar o game e que eu queria saber, né, de vocês, se vocês concordam ou discordam. Trilha sonora e boss fight. Sério, a trilha sonora desse jogo, seja em momentos de calmaria ou mesmo em combates, foram, pra mim, de longe as melhores que vimos durante o ano inteiro. E como um amante incondicional desse tipo de coisa nos games, por acreditar que ajudam muito na imersão, eu precisava citar esse game. Sobre as boss fights, né, mano, qual é? Vamos ser sinceros aqui, né? Alguém já viu lutas contra chefões tão épicas e inesquecíveis quanto as que nós vimos em Final Fantasy XVI? Sério mesmo. Ó, você pode até gostar de uma ou outra luta contra chefão em trocentos outros games, até porque existem muitas memoráveis, né? Mas esse jogo, ou melhor, nesse jogo, nós encontramos não só uma, mas uma porrada de lutas principais que não dá pra saber se são mesmo in-game, se são animes, se são filmes. Meu, uma cinematografia de cair o queixo, então eu queria colocá-lo aqui na nossa lista, né, com nessa salada de jogos, tal, por conta desses dois motivos. Até agora, aquela luta contra o Bahamut me parece mentira, tá ligado? Eles mandaram bem demais. Alan Wake 2, ô, claro, meu, foi pra mim um absurdo em vários sentidos possíveis e imagináveis. O que fizeram com esse jogo foi um exagero de qualidade, ao meu ver, né? E a começar aí pelo enredo, que pra mim transcenderam tudo aqui. A forma com que a história é contada, desenrolada, o apresentar dos plots, foi me prendendo do primeiro momento até o finalzinho. Eu amanhecia pensando no que eu joguei na noite passada e ansioso pra continuar na live seguinte junto de vocês. Os gráficos e a iluminação são de ponta e todo o lance que a Remedy faz, né, com maestria aí de colocar cenas reais mesclando com a engine do game impressiona sempre. Aqui não foi diferente. Mano, a cena da dancinha, convenhamos, mano, virou um marco já na indústria, não tem como. A gente vê em vídeos, em gifs, em figurinhas no WhatsApp e mandaram muito bem. Em Sunlake é de aplaudir. Infelizmente, não é um jogo pra todo mundo. Isso é fato, porque eu admito, né, que é um game que muitas vezes a gente precisa pensar demais, né, conectar coisas demais por conta. Mas a todos que tiverem a curiosidade pra tentar, cara, eu indico muito forte. Se você terminar o jogo e ainda não entender muita coisa, é que nem Death Stranding, mano, calma, é normal, tá ligado? Faz parte do processo, sem contar que se você jogar uma segunda vez, no NG+, tem até um final novo. Então, não se assuste, persista e continue. Aliás, existem muitos vídeos na internet complementando as informações e ajudando quem não entendeu um ponto ou outro. Cara, só vai, tá? Só vai. Eu acho que você pode começar ali como, tipo, ah, vou por curiosidade e acabar terminando o game apaixonado pela experiência que você teve. Baldur's Gate 3, obviamente, eu ia colocar esse cara aqui por conseguirem o que eu achei ser impossível em 2023, saca? Trazer notoriedade extrema em um jogo de turno jogado literalmente como se fosse um RPG de mesa e que, na minha opinião, não caberia mais na atualidade. Eu tava completamente errado. Ainda bem, né? Baldur's Gate 3 mostra a todos que tudo isso que eu falei pode ser resgatado se as empresas simplesmente souberem fazer. Eu vi tanta gente elogiando o jogo e, quando eu joguei, embora pouco, confesso, ficou claro o motivo de tamanho alarde. Não é à toa que levaram aí o prêmio de Game of the Year, né? E, na verdade, eu espero que mais e mais empresas apostem nesse formato. Mas, independente das mecânicas, eu espero que tantos outros desenvolvedores vejam em Baldur's Gate a prova de que apostar num enredo forte com escolhas que literalmente impactam os plots seja a coisa certa a se fazer. Em um RPG de verdade, o que o jogador mais busca é montar sua própria história, trilhar seu próprio caminho e ver a progressão daquilo acontecendo como que naturalmente, mediante o que ele decidiu fazer ou não fazer. Dos amigos que jogaram até o final e rejogaram, é unânime o comentário do tipo Nossa, se você jogar uma, duas, três vezes com amigos e depois sozinho e tal, vai ter uma experiência muito diferente das anteriores. E, velho, esse é o meu ponto. É esse tipo de coisa que eu acho que ainda falta muito na indústria e que mais pessoas, mais desenvolvedores, deveriam seguir pra produzir seu game. Fator replay riquíssimo, profundidade e liberdade. Eu espero que a gente veja mais disso daqui pra frente, depois que esse game recebeu o título de Game of the Year, né? Pra quem tava ansioso e esperando, finalmente nós tivemos a chegada de Lies of Pi, que na minha opinião foi de longe o melhor Souls de 2023. Menção honrosa aí, a Rolong, que eu também gostei, mas na minha opinião Lies of Pi tá à frente, tá? Embora eu ainda esteja devendo o final do game ao vivo com vocês, né? Nós jogamos bastante aqui no canal e valeu a espera. Lies of Pi tem como base a história já conhecida por muitos sobre o boneco que ganha vida, né? E aqui ela é tida de uma outra forma, na verdade é tida como inspiração, né? Mas é um lado mais obscuro, um negócio muito louco que eles montaram e eu gostei. Eu pirei muito nesse game porque muita coisa me chamou a atenção, desde os gráficos muito bonitos, o que prova que Souls Like não precisa ser simples graficamente falando, dá pra fazer um negócio muito bonito. A ambientação lindíssima e, obviamente, o combate viciante, né? Tudo foi muito bem feito, lapidado e transparece o carinho que a empresa teve. Eu, sinceramente, eu achei que o jogo ele não iria lançar porque, mano, builds e builds eram feitas, a galera jogava nos eventos na gringa e nada da gente experimentar, mas chegou a nossa vez e sim, agradou muito. Eu confesso que esse lance de perder vida mesmo defendendo é um negócio que me deixou doido durante o tempo que eu joguei. Eu fiquei muito nervoso com isso, né? Mas isso faz dele algo ainda mais desafiador, o que, convenhamos, está no cerne de um bom Souls Like. Então, ok, vamos superar nossos medos, né, Kaleu? E zerar o joguinho porque, pra mim, ele merece destaque e não está sendo listado aqui por besteira. O jogo é bom e, realmente, super indico pra quem gosta, né? Ou pra quem ainda não tenha testado e queira se desafiar. Vale uma menção honrosa aqui? As boss fights, mano, que pra mim também são lindíssimas. Os chefões são incríveis, difíceis em sua maioria, te põem à prova. E, claro, quando você vence, vem aquela sensação clássica de derrotar boss em Souls Like, né? Aquilo te toma, todas as vezes você vibra, grita, treme. A satisfação, né, de superar um grande desafio é muito da hora e nesse jogo está bem presente. Vale a pena. Embora algumas pessoas talvez não vão concordar comigo aqui, sim, Marvel Spider-Man 2 foi, pra mim, um dos grandes destaques do ano. E falando da minha experiência pessoal, um dos jogos que eu mais me diverti em 2023, né? Então, sim, tá aqui. Eu sempre fui fã do primeiro game lá de 2018, pirei demais no Miles Morales e eu tava louco esperando a continuação, né? Pra entender como seria todo esse lance de jogar com dois aranhas, descobrir quais vilões estariam presentes no game, o quão melhor estaria a cidade, né? Os desafios e tal. Como seria enfrentar o Venom. E eu confesso pra vocês que todas as minhas expectativas foram atendidas positivamente aqui. Obviamente eu vi trocentas reclamações, seja de gente famosa ou não, né? E eu respeito todas elas, mas como nós estamos falando da minha experiência aqui, eu não posso ser mentiroso com vocês. Então, sim, nenhum dos pontos citados por essa galera, né, afetou a minha experiência. E eu dou graças a Deus por ser um maluco que nesse jogo focou mais no lance videogame do que discussões e debates que existem na vida real, saca? Dessa vez, ao jogar Spider-Man 2, eu me diverti como uma criança jogando videogame lá atrás na década de 90. E isso talvez tenha sido o fator que me salvou de tantas coisas que pra muitos foram pontos negativos. Repito, respeito o geral que discorda, mas eu tô muito feliz porque eu pude me divertir, fazer 100% do jogo, platinar ele aqui com vocês, o que é uma coisa extremamente rara, né? Eu quase não platino o game, então quem me acompanha sabe disso, né? E até cheguei a comentar que seria o meu gote do ano por ter vivenciado uma experiência muito positiva. Então, Marvel Spider-Man tá aqui na minha lista, sim. Hi-Fi Rush Oh, Ramano! Hi-Fi Rush foi não só um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, como também a maior surpresa que eu tive, cara. Até porque o jogo, né, ele chegou do nada e ninguém tava esperando algo tão bom, num nível tão absurdo, né? Hi-Fi Rush é um jogo que não tem vergonha de ser videogame. Aquele tipo de proposta exagerada mesmo, surreal, com coisas pulando, brilhando na tela e tal. E que pra mim, né, um cara que desde criança é fissurado em música, tá sendo um banquete, cara, esse game. E digo que tá sendo porque eu ainda não terminei o game, eu ainda tô jogando. Por conta de trocentos lançamentos que chegaram próximos dele, eu tive que pausar pra cobrir tudo. Eu trabalho sozinho, eu não tenho como delegar análises pra outras pessoas, mas terminar esse jogo é um dos pecados que eu cometi, ou melhor, não terminar esse jogo, né? É um dos pecados que eu cometi esse ano e que em breve eu vou remover do meu backlog. O que me faz surtar em Hi-Fi Rush é sua proposta musical, né, obviamente. Tudo ali segue um ritmo, uma melodia e se você, jogador, não respeitar isso, não tem sucesso, tá ligado? Todos os golpes são ritmados de acordo com a melodia que toca na fase, os inimigos, os NPCs e até o cenário completo seguem o que a música tá ditando. Eu nunca tinha visto isso, cara. Eu fiquei impressionado ao ver tampa de bueiro, fumaça e até o personagem se movimentando de acordo com as batidas do ritmo. Cara, é animal. Sem contar aí a direção de arte, né, cartunesca, que faz desse jogo um espetáculo visual. É a prova de que nem tudo precisa ser extremamente realista, né, pra ser bonito, cara, e divertido. Merece estar, sim, entre os melhores jogos do ano, na minha opinião, e que mais jogos apareçam com propostas parecidas. Eu vou amar. Mortal Kombat 1, pra mim, foi de longe o jogo de luta que eu mais me diverti. Não só esse ano, como há muitos anos não me divertia, tá ligado? Embora ele tenha chegado aí com falhas, faltando conteúdo e recebendo altas críticas merecidas, né, Street Fighter deu um baile quanto a isso. Ele tá, sim, sendo o primeiro jogo de luta no qual eu não consigo desinstalar. Galera, sem mentira nenhuma, desde o lançamento eu tô jogando todos os dias. Eu juro, mano, todos os dias. Eu jogo Mortal Kombat 1 sempre que eu posso, cara. Não passa um dia sem eu pegar ali e fazer umas 4, 5 lutinhas ali e tal. Entre uma edição e outra, enquanto os meus vídeos estão renderizando, ou mesmo quando eu tenho um tempinho de folga e tal, lá tá eu com o meu baraquinha causando na Combat League, tá ligado? Sou um bom jogador? Sei fazer uns combos monstros? Mas nada disso. Longe disso, né? Mas o jogo merece um prêmio por ter se mostrado mais acessível a jogadores casuais como eu, a ponto da gente conseguir, né, jogar online batendo de frente com aqueles jogadores que são muito mais familiarizados ao gênero e que, claro, são monstros, né, no segmento. Vira e mexe eu acabo me deparando aí com jogadores profissionais ou jogadores que já acompanham a franquia há anos e eu consigo pelo menos jogar contra eles, tá ligado? Sem ser um saco de pancada. Tudo isso, ao meu ver, se deve às novas mecânicas facilitadas, digamos assim, entre muitas aspas, que permite qualquer jogador se aproximar do jogo de maneira mais bacana, né, conseguir se enturmar. Eu não consegui jogar online de Mortal Kombat desde sempre, tá ligado? Esse, o Mortal Kombat 1, é o primeiro que eu consigo jogar e me divertir online. Pô, da hora. Parabéns pra Netherrealm. Adorei. Galera, jogos como Mario Wonders e Zelda, que certamente muita gente vai colocar aqui que foram seus jogos do ano, eu não joguei. Mario eu joguei muito pouco e Zelda eu nem relei porque eu ainda preciso jogar o primeiro. Eu peguei o Nintendo Switch há poucos meses, né, então, quanto a Nintendo, eu ainda tô bem atrasado, mas eu espero que no próximo ano, né, em 2024, a gente possa fazer live de tudo isso aí e, então, sim, eu vou poder opinar com propriedade, né. Por hora, eu pergunto pra vocês, Mario, Zelda, né, são aí pra vocês jogos que merecem estar entre os melhores do ano? Comentem, tá? Assassin's Creed Mirage foi pra mim um jogo muito bom. Eu me diverti demais e só sinto pena dele ser tão pequeno, né, mas fato é que isso era o que já estava esperando mesmo, né, o jogo, ele representa realmente o que ele quis entregar, ou seja, uma experiência moldada nos primeiros games da franquia que tinham exatamente o mesmo tempo de gameplay, né. Acho que citar ele aqui como um dos melhores do ano seria o que todos os fãs esperariam ouvir, mas a real é que ele foi feito exatamente pra esse nicho, né, ou seja, pros fãs. Os demais, literalmente, infelizmente, cagaram pra ele, né, mas fica aqui uma menção honrosa por ser a franquia que eu mais amo. Star Wars Jedi Survivor. Aqui é complicado, porque foi um game que eu me diverti, mas sinceramente eu mais tive problemas durante a minha experiência do que qualquer outra coisa. O jogo é bom, o seu enredo, na minha opinião, é o ponto forte, mas foi tão mal otimizado no lançamento que eu joguei e depois eu terminei e desinstalei, depois que eu terminei, né, eu desinstalei pra até agora não ter testado outra vez. Não sei qual o estado atual do jogo, né, mas às vezes bate uma curiosidade, mas logo passa, então fica só uma menção mesmo, tá, e eu só tô colocando ele aqui porque o jogo em si, se bem otimizado, é muito bom. Experimenta, comenta, vê o que você acha, tá. O vídeo ficou enorme, muito maior do que eu esperava, eu sei que tem muitos outros jogos, mas de todos os jogos que eu joguei esse ano, né, que são lançamentos, esses são os que eu achei que realmente valeria a pena tá colocando aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse formato, não se esqueça de comentar quais jogos, na sua opinião, foram os destaques desse ano pra gente poder conversar e debater nos comentários, tá bom? Beijo no coração, sucesso, obrigado, é nóis! Tchau, 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 tchau Amém.